No último vídeo jogamos a temporada 2025 e nela jogamos o estadual e fomos muito bem, terminamos nas quartas de finais. Jogamos também a Copa Santa Catarina e fomos campeões. E este campeonato me deu vaga para a Série D e para a Copa do Brasil. Neste vídeo jogaremos a temporada 2026 e também a temporada 2027. Como será que o nosso time vai se comportar nos dois próximos anos? Teremos um novo modelo de gestão daqui para frente. Vambora! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Ercílio Luz. Para quem caiu aqui de paraquedas e não está entendendo nada, eu sou o Zaraque e fui convidado pelo Carlão a levar o Ercílio Luz até a primeira divisão. Já rolou o primeiro vídeo, está aqui no card, considere assisti-lo e depois voltar para este vídeo aqui, onde eu vou mostrar para vocês o que faremos nesta nova temporada com o Ercílio Luz. Estamos aqui em 2026, onde vamos disputar uma Série D do Brasil. Depois da conquista da Copa Santa Catarina, vamos jogar aí a Série D, até que enfim, né? Isso é muito bom para o clube. Notem um detalhe muito importante, o clube era regional e regrediu, sim, a primeira vez que eu vejo isso. Agora o nosso clube é local, nós caímos de reputação, mas tudo bem. Bom, não só vamos jogar a Série D, né? Teremos também o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil, onde a primeira eliminatória é contra o Paysandu. Teremos a vantagem de jogar em casa, porém o Paysandu é muito mais poderoso, tem um time muito melhor. Jogaremos também a Recopa Catarinense, onde o campeão do último estadual, o Campeonato Catarinense, joga contra o campeão da última Copa Santa Catarina. Bom, vai ser um jogo duríssimo, eu não sei quem vai ganhar, mas vamos competir, vamos tentar. Notem que nossas finanças estão excelentes, mas o porquê se ano passado estávamos com menos 1 milhão e 800 mil reais? Bom, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu e o porquê estamos bem financeiramente falando. Bom, primeiramente recebemos 1 milhão de direitos de televisão aqui do Campeonato Catarinense. Recebemos também 6 milhões relativos a direitos de televisão da Série D. Mas lembrando, essa grana vai cair no clube no decorrer das competições. Por exemplo, esse 1 milhão que eu ganhei referente ao Campeonato Estadual, ele vai cair durante o mês de janeiro e o mês final do campeonato. E aí vamos receber essa grana aí, mais alguns outros fundos. A grana da Série D vai começar a cair lá quando começar a Série D até o final dela. Bom, mas aí também tiveram outras coisas que fizemos, né? Como vender o Zapacosta por 0 reais. Vendemos o Douglas Silva por 45 mil reais. O Matheus Martins por 400 mil reais. O Aguinaldo por 280 mil reais. O Caio Queiroga e o Cleiton por 0 reais. O Itinga, o último artilheiro do Campeonato Catarinense, por 280 mil reais. E com isso estamos aí com saldo global positivo. Abaixamos nossa folha. Temos um novo modelo de gestão aqui. Eu vou mostrar já já. E também temos uma boa grana de transferências para gastar. Embora eu não vou utilizar essa grana de forma nenhuma. Olha só o porquê. Nosso novo modelo de gestão, pessoal, envolve buscar jogadores com o menor custo possível. Como assim? Bom, estou buscando jogadores por empréstimo. Pagando aqui ou zero de salário, né? Em casos em que o clube me empresta o jogador sem que eu pague o salário dele. Tem clubes que fazem isso aqui para jogadores específicos e eu estou mapeando todos e indo atrás dos que me aceitam, né? Como o caso do goleiro do São Paulo, o Ricardo, o Sequeiro, enfim. Em alguns casos eu vou pagar 70% do salário, mas ainda assim é uma redução de custo. Bom, vocês percebem que o Football Manager é um jogo muito complexo, né? Você que nunca jogou o FM ou você que joga o Football Manager e também joga o IFC deve fazer aquela comparação. Nossa, o FIFA é muito... O IFC é muito raso em comparação com o Football Manager, mas sabia que você pode deixar o seu UFC muito mais realista, tão realista quanto o Football Manager? Além de deixar realista, você pode acabar com os bugs e lags, né? Isso é muito importante e ter uma melhor jogabilidade. Mas como isso é possível? É possível com o UFC Elite, um conteúdo exclusivo, o maior conteúdo exclusivo da América Latina produzido pelo Carlão. Nele você vai aprender a ajustar as configurações do UFC da melhor maneira, da maneira correta. Isso é muito importante. Vai receber dicas de gameplay, dicas de jogabilidade, dicas táticas pra você amassar aquele amigo seu online ou talvez até melhorar sua gameplay offline também. E o mais importante, né? Nesse conteúdo exclusivo, o Carlão sempre solta update pra poder trazer atualizações pra vocês. Clica no link abaixo e não perde não. Eu tô consumindo conteúdo e tá sendo muito útil pra mim. Do plantel do ano passado eu mantive somente as estrelas, os jogadores que eu achava que fazia sentido, né? Como o Léo Santos, o Lucão, o Ruiz, que eu não sei se vai jogar na zaga ou na lateral, o Cleiton, que foi um jogador muito importante, e o Biteco, que foi o grande destaque do ano passado e o cara tá evoluindo aí, né? Tá evoluindo muito. Tá até muito bem avaliado, né? O valor de mercado dele tá muito alto. Nós já até, inclusive, fechamos com o Rian, tá, pessoal? O Rian que tem o contrato, ó, acabando no mês 7 de 2026. Ou seja, eu ainda posso assinar livre com ele no final do contrato de empréstimo aqui. Nosso contrato de empréstimo tem duração de 7 meses. É o mesmo tempo aqui do contrato dele com o Corinthians. Então, quando acabar o contrato com o Corinthians, eu vou assinar livre com ele. Bom, então esse novo modelo de gestão vai durar até a Série B, por exemplo, né? Eu vou pegar jogadores por empréstimo de baixo custo ou sem custo nenhum e vou utilizando os caras aqui. Aqueles que eu puder assinar livre ou contratar por zero depois, eu vou lá e contrato. Eu posso destacar aqui o Gabriel Delfim, que é uma cria do galo, né? E pro nosso time ele vai ser muito importante. O Eric Pimentel, que é um jogador muito bom, viria de empréstimo lá do Porto, tá, pessoal? Tem também o Ian Lucas, o Cruzeiro. O Everton Moraes, muito bom. E a estrela pra mim seria João Neto. Esse cara é muito bom, ele faz gol pra caramba. E se eu fechar com todo mundo aqui, mais os jogadores que eu tenho aqui, pessoal, eu vou ter um elenco curto, enxuto e vou estar gastando muito pouco de salário. É isso que eu quero. Agora, no dia 18 de janeiro, já montamos o nosso time. Inclusive, acabei de trazer aqui o Lucas Justin. É um cara do Fluminense, muito bom atleta e joga pela lateral direita. Muito bom atleta, hein? Alguns jogadores recusaram vir pro clube, né? Mas tudo bem, como o caso do Young, goleiro lá do... Eu acho que é o Young mesmo, não sei, enfim, não lembro o nome dele. Mas é goleiro do São Paulo B e também o Charles, né? Que era um volante. Mas o time ficou muito bem montado. E olha só, pessoal, estamos com custo muito baixo pelo time que montamos. É um time muito competitivo. Estamos gastando menos do que a folha salarial. Ano passado estávamos estourando essa folha. Não gastamos em transferências. Estamos aí com saldo global legal. Já jogamos três joguinhos aqui. O primeiro foi contra o Brusque, em que perdemos a partida. Ganhamos o clássico contra o Atlético Tubarão. E foi muito bom isso aqui. O Biteco foi a estrela do jogo. Marcou dois gols. Participou de muitos lances. Jogamos contra o Barro e ganhamos também com a Autoridade. Fora de casa. 4x2. E aqui o João Neto foi quem brilhou. Terminou com a nota 10.0, pessoal. E agora temos simplesmente a Recopa Catarinense, pessoal. Estamos aqui no dia 18 de janeiro de 2026. Nosso time já está praticamente montado. É um time curto, né? Um elenco curto. De momento, temos apenas 20 jogadores no plantel. Eu até acho que eu vou ainda contratar mais alguns atletas. Porém, já temos aqui um time titular e um time reserva com alguns jogadores que vieram. De momento, o João Neto é o artilheiro. Tem feito ótimas partidas. Ele aparece em outros destaques aqui também. O Cleito tem dado muita assistência. Esse cara tem sido incrível. E agora vamos nos preparar para jogar a Recopa Catarinense. É a primeira vez que vocês verão o nosso time em ação ao vivo. Eu já vi várias vezes, né? Mas vocês verão agora. Vamos com o time já escalado e preparado. Bem cansado. Mas vai dar certo. Vambora. E vamos lá enfrentar esse Criciúma, que é muito bom de bola. Criciúma joga a Série B, mas é um elenco de Série A. É um dos times mais fortes aqui de Santa Catarina. Então vai ser um jogo muito duro e vale título. Vambora na raça que vai dar certo. Ah, que beleza. Meu assistente, Máximo Cleiton, se machucou. É, vou colocar o Calu, vai. O Calu vai entrar no lugar dele. Embora o Calu não faça muito bem essa função, né? Mas vai ser o Calu mesmo. Vambora. Esse gol vai sair. Eu estou sentindo, hein? Esse gol vai sair. Olha o Justin. Vamos, Justin. Veio da base do Cluj. Meu... Ah, ele erra esse passe. Ele erra esse passe. Biteco. João Neto! Boa! Gol que vale título se terminar a partida assim, hein? Gol que vale título. Esse João Neto está jogando muita bola, hein? Detalhe, esse Justin aqui, ó. O Justin. Não é Justin, né? Mas, enfim. Ele veio da base do Cluj, né? Esse que João Neto também é da base do Cluj, né? E está aí dois crias de Xerém brilhando, jogando bem. Olha isso aqui, pessoal. Estamos jogando muito bem contra um dos maiores times de Santa Catarina, o Criciúma, hein? Eles estão um pouco melhores, é verdade. Mas, bom, estamos muito bem. Não estamos tendo posse, o que é normal, dado a qualidade do elenco do Criciúma. Mas, estamos jogando bem, estamos vencendo. Vamos para o segundo tempo, sem nenhuma alteração, por enquanto. Está demorando muito para cruzar. Vamos ver, Ian. Calum! Boa! Será que está valendo? Juizão. Eu vou fazer um negócio. Estou vendo aqui, ó. O Criciúma, ele sai muito lentinho, querendo cadenciar jogadas. Eu vou fazer pressão na saída de bola dos caras. Eu vou roubar uma bola e vou fazer o segundo gol desta forma. Vamos lá. Eles vão tentar sair, agora, né, os jogadores não vão entender o que eu pedi, porque não chegaram, não chegou a informação no ouvido deles ainda, mas daqui a pouquinho chega. Só não, vamos tomar gol agora. Só não vamos tomar gol agora que vai ser importante, ó. Boa, boa, zagueirão, boa. E vai acabar o jogo, acabou! Somos campeões! Por que que eu considero esse título aqui mais importante do que a Copa Santa Catarina, né? Porque lá eu joguei contra times semiprofissionais ou times amadores. Aqui não. Aqui eu peguei um time que até pouco tempo estava na Série A do Brasileirão. Lugar este que eu quero chegar com o Ercílio Luz. E está aí nosso primeiro título importante. É, não é tão importante, eu sei. Eu vou falar isso aí embaixo, mas... É um título legal, é um título relevante para o Ercílio Luz hoje. E vai ser base para futuras conquistas. Com este clube tão querido em Santa Catarina. Vamos embora! O Cleito vai ficar seis semanas fora do clube, que triste. Ganhamos aqui 100 mil. Os torcedores estão felizes comigo, legal. Bom, e aqui fala que o Ercílio foi a maior surpresa da competição. Só que a competição só tinha dois clubes, né? Legal, beleza. Isso aqui está dizendo que a conquista foi bem heróica, eu diria. Bom, agora teremos todo o campeonato catarinense pela frente. Temos aqui uma grande decisão de Copa do Brasil que vale muita grana. Vamos embora! Vamos seguir firme e forte aqui para conseguir mais conquistas como esta que conseguimos agora. Vamos embora! Depois do título da Recopa Catarinense, que inclusive eu considero o título mais importante até agora, nós estamos muito bem financeiramente falando. Claro, não foi por conta desse título. Muitas outras coisas rolaram que eu vou mostrar agora para vocês. Então depois do título, pessoal, nós vencemos o Joinville no estadual por 4x1. Estávamos com muita moral. Vencemos o Inter de Lages. Vencemos o Figueirense por goleada. Vencemos a Chapecoense. E o melhor, pensemos de novo o Criciúma. Agora virou freguês, né? Bom, mas acontece que depois veio o revés. O deslize. Jogamos uma Copa do Brasil em casa contra o Pai Sandu e nós fomos eliminados. Eu tinha vantagem de jogar em casa. Não consegui vencer, então, por critério de desempate. O Pai Sandu passou de fase, infelizmente. Bom, mas pelo menos levamos para casa 1 milhão 250 mil reais para casa após a eliminação. E continuando, ganhamos do Nação Araguari. Ganhamos de 3x0 do Havaí. Ganhamos do Concórdia por 3x2. Sendo assim, o Ercílio Luz ficou em primeiro lugar na classificação geral. E olha só quem é o artilheiro no momento. João Neto, pessoal. O cara está metendo gol pra caramba. E aí fomos jogar a semifinal. Pegamos o Joinville e metemos 4x0. No jogo de volta, 3x2 e passamos pra semifinal. E agora o adversário seria o Havaí. O primeiro gol foi numa bobeira na saída de bola. E foi gol do meu adversário. Jogava em casa. O primeiro gol saiu aos 4 minutos. O segundo, aos 16 e foi nosso. Olha só que triangulação legal. E gol do Cleiton 1x1. Nada acontecia até que no segundo tempo, aos 65 minutos, fizemos o gol da virada. Só que 10 minutos depois, Matheus Babi, que está no Havaí, fez o gol de empate. Olha que bobeira. Marcação Wi-Fi, né? Pelo amor de Deus. E o que estava ruim, podia ficar pior. E ficou. O Havaí virou a partida no final e terminou assim. 3x2 o jogo de ida. No jogo de volta, em que jogávamos em casa, olha o gol que o Havaí fez aos 6 minutinhos com o Leandro. Deixou a gente muito triste. Bom, mas o que estava ruim, podia ficar pior. E ficou. O Havaí fez 2x0 na minha casa. Dois minutinhos depois, parecia que viria a reação. O Cleiton, sempre ele, né? Foi lá e fez o gol do desconto. 2x1 para o Havaí. É, mas não durou muito não, pessoal. Aos 37 minutos, ainda no primeiro tempo, o Havaí fez mais um. Olha que bobeira. Marcação Wi-Fi. Não dá. É, e não pararam por aí também, não. Aos 40 minutos, fizeram mais um gol. 4x1 no primeiro tempo. Esse João Vítio jogou muito. Somente lá no final da partida, aos 79 minutos, fizemos um gol do descanteio e ficou assim 4x2. Bom, então no agregado, o Havaí passou. Passou com muita autoridade. 7x4 no agregado. E o Criciúma passou do Brusque. Bom, e de fato, o campeão acabou sendo o Havaí, o time que me eliminou, né? O artilheiro acabou sendo o Matheus Babinho, infelizmente. João Neto ficou em segundo lugar. O melhor jogador foi o Matheusinho, do Criciúma. E o João Neto ficou em segundo lugar, tá bom. A equipe do ano teve meus dois zagueiros. Tudo bem que um não é meu, né? Emprestado é o Eric Pimentel, do Porto B. Mas o Leo Santos é meu e tá aqui no time do ano, né? O melhor técnico foi o técnico do Havaí, o time campeão, o Thiago Carpino. Bom, eliminados da Copa do Brasil na primeira fase, campeão da Recopa Catarinense. O campeonato catarinense já terminou e agora temos somente a Série D em disputa. Eu já estou trazendo alguns atletas pra compor o time da Série D. O Lucas, de 23 anos, argentino. O Ariel Torres, do All Boys, também argentino. Muito bom pra complementar o time, né? E o brasileiro, Pedro Paulo, também interessantezinho. Eu não tenho toda a observação dele, mas é um atleta interessante. Bom, mas infelizmente tivemos as saídas de Eliel, porque não estava jogando muito. Aí o clube foi lá e pediu ele de volta. E do João Vitor, porque o técnico achava que não estava utilizando ele na posição acordada no contrato, né? Bom, então de momento nosso time está assim. Temos um time aqui interessante pra disputa da Série D. As nossas finanças estão excelentes no momento. Isso é muito importante, gravem isso. As finanças vão ditar se o Ercílio Luz vai jogar uma Série A em algum momento. E no momento as finanças estão dizendo que vamos sim, em algum momento, jogar uma Série A. Finanças são muito importantes. Nós iniciamos a Série D contra o Atlético Tubarão, nosso rival. E eu amassei eles, pessoal. O primeiro gol foi do João Neto. O segundo gol foi dois minutos depois, aos 15 minutos. De João Neto também. Aliás, foi três minutos depois, né? Dois a zero. Aos 29 minutos, Biteko fez de pênalti e terminou assim. Três a zero sobre o nosso rival. Então começamos a Série D com três a zero sobre o nosso rival. E terminamos campeões da Série D. E eu fui o melhor técnico da competição. Bom, mas como aconteceu tudo? Eu vou te mostrar agora. Fizemos um primeiro turno na fase de grupos bem regular. Ganhamos, perdemos e empatamos. Já o segundo turno foi com quatro vitórias e duas derrotas. Foi um pouco melhor. Sendo assim, ficamos em terceiro lugar. E olha só, o Atlético Tubarão, que tomou três pra gente. Mas ele depois devolveu três na gente também. Foi o líder do nosso grupo e terminamos em terceiro lugar. E aí pegamos o Atletique na segunda fase. E vencemos, eliminamos eles no agregado 5x2. Nas oitavas, teve Clássico. E eu passei do meu grande rival, Atlético Tubarão. Bem feito. Tá eliminado. Nas quartas finais, outro duelo catarinense. Cílio Luz versus Joinville. E eu eliminei mais um catarinense aqui e fui pra semifinal. Na semifinal, nosso time já estava embalado. Diferente da fase de grupos, né? Pegamos o Anápolis e no agregado foi 5x2 pra gente. Passamos de fase e estamos na final contra o Santa Cruz. E a final, vocês já sabem, né? Fomos campeões da Série D. O agregado, 7x2. O primeiro gol nesse confronto saiu dos pés de Everton Moraes. Aos três minutos. O segundo gol foi esse golaço do Ian Lucas. Aí o Santa Cruz começou a gostar do jogo até que conseguiu fazer um gol de desconto. 2x1. Mas nós tínhamos o menino Cauã. Olha o que ele vai aprontar, pessoal. Ele ficou ligado, ligeiro. E meteu ele um golaço. Lembrando o argentino Torres, que eu contratei pra Série D? Então, ele também fez o dele aqui na final. E no último minuto ainda faltava o gol do cara, né? Do Cleiton. E ele fez. No último minuto, 5x1. No jogo de volta, nosso time tava muito concentrado pra levar o título. Olha a saída de bola do Santinha. Pegamos a bola e João Neto fez o primeiro gol aos 3 minutos. O segundo gol foi do Santinha. E olha, o estádio do Santinha tava lotado. Tava muito bonito. E isso deu força pros caras que empataram aos 45 minutos. O jogo já tava decidido. Era título pra gente. Mas o Cauã queria fazer o gol da vitória e fez. Terminando assim, 2x1. E Ercílio Luz, campeão da Série D. Então, nesse ano, temos a Recopa Catarinense. Uma boa classificação no campeonato catarinense. Uma péssima participação na Copa do Brasil, mas tudo bem. E um título da Série D. O primeiro título nacional. No início do ano, estávamos com a reputação local. Ou seja, tínhamos regredido a reputação local. Mas agora voltamos pra reputação regional com o título de campeão da Série D. Financeiramente falando, estamos muito bem. 1.130.000 reais. A diretoria já definiu orçamentos da próxima época, né? Então, temos aqui pouco mais de 1 milhão pra contratações. Onde não vamos gastar essa grana, né? Estamos poupando ela pra divisões mais superiores, mais competitivas, né? E temos também uma folha salarial um pouco maior. Vamos gastar parte disso aqui, né? Agora estamos começando uma nova temporada. Estamos aqui no dia 1º de janeiro de 2027. Olha, tem muita coisa boa nesse início aqui de temporada. Olha só. Primeiro temos um novo patrocinador. Recebemos 800 mil de verba por participar da Série C. Também ganhamos 1 milhão de receitas televisivas pra jogar o estadual. Também quase 7 milhões de verba televisiva por jogar a Série C, mas no meio do ano, né? E bom, com tudo isso somando, estamos aqui com 2.746.000 reais em saldo global aqui no dia 1º de janeiro. Muito bom. Só que detalhe, tá? As receitas televisivas, elas caem mês a mês, tá? Então, muita coisa vai entrar pra custear os gastos do clube. E de receitas aqui pra contratar jogadores, temos pouco mais de 1.300.000 reais. E de folha salarial, pouco mais de 600.000 reais pra gastar. Só que, lógico, nós vamos manter aquela política de gastar pouco e montar um time curto também. Olha o porquê. Só temos, neste ano, dois campeonatos em disputa. Então, não faz sentido montar um time grande e gastar grana desnecessariamente. O nosso projeto no Exílio é chegar à Série A de forma rápida, né? O mais rápido possível. E de forma saudável, financeiramente falando. E essa Série C aqui é muito importante pra gente. Nós temos que subir ou de primeira ou de segunda. E eu vou montar um time muito legal, vocês vão ver. Vale a pena dizer ainda que o campeão da Série C, caso a gente consiga ser esse campeão, leva pra casa 600.000 reais. Bom, todo o dinheiro é importante aqui pra gente. Nós vamos ter como rivais estes times aqui, né? Nesta temporada, na antevisão da imprensa, nosso time é cotado para rebaixamento e por muito. Só que nos próximos dias, eu vou trabalhar no mercado e vou montar um time capaz de subir pra primeira divisão. Isso sem gastar muito, tá? Nós não utilizaremos toda a verba de transferências e nem a verba salarial. Nós vamos com pouco recurso mesmo e vamos tentar subir de primeira ou de segunda. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui no dia 26 de abril com meu time regional, porém regional com uma estrela e meia. Melhoramos um pouquinho. É um time regional, é claro. Mas com uma estrela e meia de reputação. E ó, o dia 26 de abril é o último dia do campeonato estadual. Ou seja, eu já joguei o campeonato estadual e já contratei os jogadores. Eu quero mostrar pra vocês como foi a montagem do elenco e como fomos no campeonato estadual. E ó, vou mostrar também a nova antevisão pra série C, onde queremos subir de divisão. Contratamos o Gabriel Delfim de graça. Ele estava em fim de empréstimo e também em fim de contrato com o Galo. Assinamos com ele. Renovamos também o empréstimo do Lucas Justin. Gosto muito desse lateral, pessoal. Renovamos também com o Ian Lucas. É outro grande jogador. E olha só, pessoal. Já podemos assinar livre com o garoto. E eu já vou fazer esse já já. Renovamos com o artilheiro, o João Neto. Esse aqui eu tive que gastar uma grana, pessoal. Gastei 92 mil mensal. Estou gastando essa grana mensal. E o contrato dele acaba no final do próximo ano. Eu devo aproveitar que o valor de mercado dele vai abaixar por falta somente um ano de contrato. E vou tentar contratar em definitivo. Renovamos também com o Ricardo Serqueira. Esse aqui, bom, só por empréstimo mesmo. Ano que vem ele está fora. E no final, nosso time ficou assim, muito bem montado. E eu vou mostrar o restante dos jogadores que pegamos por empréstimo. Detalhe, tá, pessoal? Esse jogador aqui, ó. Dica, tá? Muito bom atleta. Cara, o Kaique foi um achado gigantesco. Ele foi formado no São Caetano. Jogou no Cruzeiro. E foi para o Ausborn da Alemanha, né? Só que lá ele ficou no time B da Alemanha. E nem estava jogando. Fui lá e peguei por empréstimo. O que o cara é bom não está escrito. Esse cara aqui, eu vou prender ele no Ercílio Luz. Ele vai ficar comigo até o final dos tempos no Ercílio Luz. Não tem jeito. Hoje eu vou até dar um spoiler, tá? Olha só a temporada dele aqui no Ercílio Luz, pessoal. 14 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele foi muito bem. O contrato de empréstimo dele é até 2027. Eu não pago nada de utilização, né, pelo empréstimo dele. E pago somente 9 mil dos 48 mil que ele ganha no Ausborn, tá? Como o contrato dele vai até 2029, eu vou ter que fazer uma proposta por ele se eu quiser comprar ele. E olha, esse cara aqui vale a pena parcelar e contratar ele em 10 anos, não sei. Ele é muito bom de bola. Além dele, fechamos com o Lopes, com o Patrick Lanza, ótimo lateral, tudo por empréstimo. Com o goleiro reserva José, bonzinho. Com o zagueiro Michael, que era do Vitória de Guimarães, por empréstimo. Miqueias, Jader, Caio Ribas do Galo, Douglas atacante, o Eddie Carlos, que eu queria muito assinar com ele em definitivo, mas ele já acertou com o Ceará, olha só. Infelizmente, seria um grande jogador para o futuro. E também subimos este garotinho aqui para completar o time, mas ele é muito ruim. Então, o elenco ficou exatamente esse aqui. A formação titular é essa aqui, ó, pessoal. Essa aqui, essa última escalação foi uma que eu precisei utilizar. E o time está muito bem montado, principalmente nas laterais, tá? Esse Lucas aqui é muito bom, o Patrick Lanza do São Paulo também por empréstimo é muito bom, eu vou tentar ele em definitivo. Bom, e olha só como foi o campeonato catarinense. Começamos com duas derrotas muito ruins, uma por goleada, né, 3x0 para o Brusque e 1x0 para o Criciúma. Só que depois emendamos uma sequência muito boa de vitórias, olha isso aqui, cara, muito bom. Aí empatamos uma, ganhamos de novo e fomos lá, ganhando. E eu destaco vitórias sobre o Havaí, sobre o Figueirense por goleada, Marcílio Dias. E aí fomos jogar as quartas de finais. Empatamos primeiro jogo contra o Joinville, é o mesmo duelo do ano passado, inclusive, né? No jogo de volta, ganhamos por 2x0 e aí fomos enfrentar o Brusque e tomamos 3x0 do Brusque. Esse Júnior Brandão jogou pra caramba, fez dois gols, mas poderia ter feito mais, tá? Aí no jogo de volta, eu fiz 2x1, mas não me classifiquei para a próxima fase e ficamos aqui. O campeonato catarinense, inclusive, foi vencido pelo Brusque, que me goleou na semifinal, né? De momento, as finanças são essas aqui, pessoal. Não perdemos muita grana no balanço geral do clube, né? Só que em transferências, infelizmente, perdemos um pouquinho, porque em alguns empréstimos tivemos que pagar contribuição mensal. Isso sai do orçamento de transferências. No momento, estamos gastando apenas 463 mil mensais. É uma grana muito pouca para um clube bem montado, que chegou longe no estadual. E hoje, esse time, na previsão da imprensa, é o terceiro colocado. E ainda temos dois atletas do Ercílio aqui no 11 do Sonho da Imprensa, pessoal. É o time... Aliás, temos três, né? Três. Agora que eu vi. Ed Carlos, Miquelias e o Patrick Lanza. Não são nossos jogadores de fato, né? São jogadores por empréstimo, mas são jogadores que estão no Ercílio. E com esse time, nós temos uma obrigação, eu diria, de jogar a Série P ano que vem. Dia 22 de agosto é o final da primeira fase da Série C, pessoal. E na primeira fase, nós tivemos 17 vitórias em 19 partidas. Tivemos apenas uma derrota e um empate. Olha essa sequência de vitórias. Estamos com 52 pontos na liderança. E o vice colocado é o Floresta, com 42 pontos. Dez a menos que a gente. E essa campanha, pessoal, ela foi muito bonita. Tivemos vários e vários personagens. O Cleiton foi um deles, que marcou gol e golaços. Deu assistências. Fez mais gols. Enfim, o Cleitinho, ele é um dos líderes deste elenco aqui, mesmo não sendo um cara de muita qualidade. Outro destaque foi o João Neto, artilheiro pra caramba. Olha as médias dele, olha os números, né? Em 19 jogos, ele fez 15 gols e teve dois prêmios de melhor em campo. E olha só a média que ele teve aqui na Série C, né? 7.33. Tanto que ele é o artilheiro da Série C. E olha só a classificação média da Série C, pessoal. Tem Patrick Lanza com a melhor classificação média. Tem o Lucas, que é o outro lateral, né? O lateral esquerdo e direito, as melhores classificações médias. Tem o Kaique Kenji, que eu gosto muito dele. Cara, esse jogador aqui vai ter que ser nosso pra sempre. Ele é muito bom. Teve também aqui o João Neto. Enfim, o Lucas, que é o lateral direito, é o assistente máximo da Série C. Bom, estamos muito bem nessa campanha. Só pra revisar aqui, ó. Nossa única derrota foi pro Sampaio Correia. O Sampaio que nem se classificou pra próxima fase. Ficou aqui em 13º lugar. Nós empatamos também aqui com o Ferroviário, que se classificou pra próxima fase. E o restante foi só vitória. Agora, na segunda fase, são dois grupos de quatro times, né? E os dois primeiros vão se classificar pra semifinal e final. E aí vamos descobrir quem é o campeão da Série C. Eu pouco me importo com o título. Eu quero é subir pra Série B. Isso tá muito possível. Bom, e vale a pena dizer que eu assinei livre com o Ian Lucas. Ele já está no clube em definitivo. Porém, ele ainda não está inscrito na Série D, né? Porque o empréstimo dele acabou. Ele perdeu a inscrição e eu tenho que esperar a data de novo pra poder inscrever ele no elenco de novo. O Jader saiu do clube ao final do seu empréstimo. O Ed Carlos também, ele foi pro Ceará. E nós não contratamos mais ninguém. E o time é exatamente esse time aqui, pessoal. É um time mais curto, mais enxuto. Mas é um time que tá liderando a Série C. Bom, agora vamos encarar essa sequência aqui na fase de grupos. Vamos passar pra semifinal e vamos garantir a nossa subida pra Série B. Vambora. Bom, então em nosso grupo começamos jogando contra o Guarani. Foi um 0x0, onde o meu goleiro, o Gabriel Delfim, foi muito bem. Foi destaque da partida. No jogo seguinte, pegamos o São Bernardo. E o primeiro gol foi de Caio Ribas. 1x0. O segundo gol foi dele, Lucas Justin. Olha que golaço do meu lateral direito, hein? E fechamos a conta com o jovem Douglas de cabeça. 3x0. Na sequência, fizemos dois jogos contra a Ferroviária. Era um time muito encardido, muito difícil. O primeiro gol saiu pro nosso lado, Biteco. E o segundo gol foi de Léo Santos. Quase que foi um gol direto do Kaique. Na sequência, voltamos a enfrentar os caras. 1x0 de pênalti. E no final, eles empataram. E notem que o campo dos caras era bem curtinho. O penúltimo jogo da fase de grupos foi contra o São Bernardo de novo. O Mequias fez o primeiro gol. Olha que golaço. Depois, foi a vez do nosso artilheiro João Neto. 2x0. Aí, o São Bernardo descontou. 2x1. E fechamos com o Cleiton de pênalti. 3x1 no final. O último jogo foi contra o Guarani. E foi um show à parte do nosso time. O primeiro gol foi uma bobeira da saída de bola dos caras. Depois, no escanteio do Cleiton, Kaique Kenji faz um golaço. 2x0. E pra fechar a conta, ele sempre ele, Biteco, fez o terceiro gol. E assim ficaram os dois grupos. Grupo A e Grupo B. Ercílio Luz, primeiro colocado. E Ituano, primeiro colocado no Grupo B. Eu passei uma informação que, na verdade, estava errado. Eu achei que os dois primeiros colocados iam pra uma semifinal e depois final. Mas não, eu estava errado. A final vai ser disputada agora entre Ercílio Luz e Ituano. Quem vai levar essa partida, pessoal? Bom, infelizmente, eu me confundi em algum momento. Eu não consegui inscrever o Ian Lucas. E ele tá fora aqui do restante da temporada. Pelo menos, ele é nosso, né? Então, é com esse time aqui que, daqui a 6 dias, vamos jogar a grande final contra o Ituano. Será que dá pra levar esse título? Esse jogo foi muito complicado. Teve ataque de lá, de cá, mas muito mais ataque nosso. E no final das contas, ganhamos com o gol de Lucas Justin. Esse jogo foi excelente pro Ercílio, mas, infelizmente, ganhamos por apenas 1x0. E o jogo de volta é lá na casa do Ituano e tá tudo em aberto. Não tem nada de já ganhei, não. Faltam 6 dias pra conhecermos o campeão da Série C. Tomara que seja o Ercílio Luz, né? Pra inteirar mais um título nacional aqui em nossa galeria. E aqui estamos, no dia 17 de outubro. E poderemos levar o Ercílio Luz a mais um título nacional. Hoje, o nosso Ercílio Luz tem a Série D em 2026. Tem aqui um Catarinense Série B, uma Copa Santa Catarina, que fomos nós que ganhamos. E uma Recopa aqui, também, que fomos nós que vencemos, né? Tá na hora de colocar mais uma taça nessa galeria. Uma taça de maior nível, né? De maior valor de reputação. Seria a Série C, né? Neste momento é o que dá pra ganhar. E é com esse time aqui que vamos jogar a grande final agora. Com as estrelas Biteco, Kenji, João Neto e Cleito e muito mais. Vambora. Eu espero que seja um grande jogo. E eu espero também que o título venha pra casa, né? Mas não podemos esquecer que o jogo é na casa do Ituano. E eu tô vendo que não tem torcida aqui direito, olha só. É uma final, Ituano. Como assim vocês não levaram torcida? Eu não entendi isso aqui bem, não. Até que, enfim, vai ter lança aos 23 minutos. Mas é pro Ituano. Tira a defesa. Meu Deus do céu. São quase 30 minutos. E olha só. Tá um jogo de final muito chato. Mas, por enquanto, não sai o gol pra lugar nenhum. Com esse resultado, eu sou campeão. E eu acho que tá na hora de avançar mais as linhas. E tentar mais a boa. O Cleitão tirou a bola, mas não tirou tão bem. Vamos tentar fechar a casinha ali. Meu Deus do céu. Boa. A zaga tirou de novo. Ai, meu Deus. Bom, fim de primeiro tempo. Hora de respirar um pouco. Analisar estatísticas. Olha só. O Ituano só deu o Ituano. Lá na nossa casa, perdemos um caminhão de gols. Poderíamos estar tranquilos agora, mas não estamos. Qualquer golzinho aqui do Ituano, eles vão apertar as coisas, né? Ó, apesar de estarmos com menos chances criadas aqui, né? O Ituano nem criou tão bem, não. Nós estamos com mais posse, né? Bom, tá na hora de mexer aqui na formação tática. Vamos aqui avançar as linhas, né? Eu gosto de jogar em bloco médio, mas vamos lá. Vamos avançar as linhas aqui. Jogar na pressão alta mesmo, com linha de defesa alta. Eu notei que o Ituano chega muito, mas muito no meu ataque. Eu não tô chegando deles. Então é hora de mudar isso aqui. Outra coisa, mentalidade de atacar. É final. Vamos embora, vamos pra cima. Eu vou tirar uma coisa que eu gosto muito, né? Que é jogar pelo lado esquerdo. Acionar ali o Lanza, né? Eu até em alguns momentos joguei assim, né? Com lançamento longo, mas vamos reduzir aqui, né? Vamos tentar no passe curto mesmo e tentar achar essa transição. O resto aqui tá legal. Vamos jogar assim mesmo por enquanto. Se eu vir algo, eu vou alterar aqui no decorrer do jogo e vamos pro segundo tempo. Vocês vão ver que o time vai melhorar bastante da água pro vinho. Olha só, hein? Segundo tempo, 54 minutos. Olha o Ituano aí, ó. Vamos antecipar. Boa. Pegamos a bola com o Patrick Lanza. Ele perdeu, mas recuperamos. Boa. Cleitão. João Neto. Boa, Biteco. É o gol que vai dar a tranquilidade pra conquistar esse título, hein? Olha só, o Patrick Lanza tinha antecipado a jogada lá atrás, né? Jogando pra frente mesmo. Mentalidade de atacar, pressão, linha alta. A bola foi indo, foi indo até que chegou no artilheiro. Um dos artilheiros Biteco e tá lá 1x0 por enquanto. Olha a mudança de mentalidade. Meu time tá chegando toda hora agora. Vamos lá, Kai Kenji. Vamos lá, Kai Kenji. Nossa, ele bate muito bem falta, velho. Vai sair título pra gente agora. 90 minutos e acabou. Acabou a partida. Final de Brasileirão Série C. Estamos subindo ao pódio. Com o elenco curto, a maioria de empréstimo. E alguns até encerrando o seu contrato com o clube de origem, né? A gente vai aproveitar isso aí no final de tudo, hein? E tá aí, fizemos uma ótima campanha. Segundo a imprensa, não éramos favoritos. Mas estamos aí, né? Conquistando mais um título aqui no Exílio Luz. Maravilha. E tá lá, olha as notícias que chegaram aqui. Exílio vence o Brasileirão Série C, legal. Ganhamos 600 mil pelo título, né? Adeptos do Exílio Luz celebram sucesso na Série C. Tá escrito aqui, na Brasileirão Série C. Não ficou muito legal isso aqui, não. A direção ficou feliz com a conquista, obviamente, né? Bom, e agora financeiramente falando, estamos muito mal. Estamos com menos 3 milhões e um pouco mais de saldo global. A diretoria já nos deu um novo orçamento pra próxima época, né? E notem que mesmo poupando aqui a folha, né? Mesmo gastando pouco, nós tivemos muita dívida. Por que disso? Bom, o nosso time tinha poucos jogos, né? Uns meses aí pra trás. E aí não preenchia, não dava bilheteria. Fora que a torcida do Exílio, ela não tá indo muito. Olha só, um jogo muito importante aqui, contra o Operário. Onde estávamos muito bem. Olha só a torcida, pessoal. Mil pessoas no estádio. Isso aqui não dá dinheiro, não dá bilheteria. Então, assim, isso aqui tem sido o grande problema das finanças do Exílio Luz. Então, na próxima temporada, nós vamos ter que fazer diferente. Muito diferente. Ainda melhor, né? Vamos ter que poupar mais dinheiro ainda do que poupamos nesta época aqui. Ó, e o mais legal é que nós subimos pra nacional. Nós tínhamos uma estrela e meia e agora temos duas. O Exílio se tornou um clube nacional após a conquista aí da Série C. E olha só o que apareceu. Eu não tinha visto isso aqui antes, mas eu estou como pessoa favorita no Exílio Luz. Pessoal, no próximo vídeo, a saga muda de formato. Nós iremos jogar mais detalhado esse jogo aqui maravilhoso, que é o Football Manager. E vocês vão falar aí nos comentários no canal do Carlão se vocês estão curtindo ou não este novo formato que virá a partir do vídeo 3. Então, eu conto com você lá. Aquele grande abraço, deixa o like aí no vídeo, comenta aí embaixo. Tamo junto, valeu, falou e fui.